Bem, já que está aberto, vou colocar aqui para a gente ver melhor o shade e vou estrudar essas linhas aqui, essa, essa, o contorno do buraco para levantar a baliza, essa aqui eu não quero, nem essa aqui. Às vezes a gente clica e seleciona outro, aí tem que apagar, ajeitar, muito bem. Então eu vou vir aqui em add, extrude e é vertical, vai subir uma paredinha na vertical aí, vou botar com 40 cm, não estou pensando em barco, estou pensando só no software. 40 cm, 0.4, bom, vamos lá, 0.4, ok. Pronto, subiu aí a paredinha vertical da cabine. Vamos estudar de novo o sentido transversal. Então vamos lá aqui de novo, vamos ver se... Ah, não precisa nem selecionar, já está selecionado. É a mesma seleção que subiu, agora ela vai para, nós vamos estrudar ela para na direção transversal. Como é em direção a linha de centro, é negativo, né? Menos, menos, é, botar 2 m, porque é para garantir. Ele para sempre na linha de centro, você pode colocar mais, mas ele para na linha de centro, a extrusão dela, nesse caso assim. Né? Pronto. Pronto, a nossa cabine está aí, está feita. Vamos reparar aqui uma coisa interessante, é o seguinte. A cabine, ela está com os bordos redondos. Está vendo aí? Aí você vai dizer assim, poxa Fred, mas eu não quero o bordo redondo, não quero, quero o bordo vivo, tem que machucar a minha canela ali. Mas é só para... Para alguns problemas aí, eu... Então, estou brincando, mas... Então nós vamos fazer uma coisa aqui, para botar o canto vivo aqui, não mais redondo, né? Vou mostrar aqui direitinho, poder mostrar para vocês. Vou passar para o wireframe, para poder selecionar aí, nessa vista. Mod, wireframe. Está aqui. Então, para terminar isso, eu vou transformar isso aqui em quina. Essa linha de controle, eu vou transformar em quina. Selecionei ela, e vou selecionar na frente também. Vamos supor que você queira as duas quinas. Acabando com duas quinas vivas aí, está certo? Então, eu vou vir aqui em edge e crease. Crease. O crease, ele transforma uma linha de controle em linha de quina. Linha de extremidade. Então, vamos ver aqui. Crease. Pronto. Vamos ver o efeito aqui no shade. Mod shade. Pronto. A sua cabine agora está com quina. Olha. Beleza? O arredondado é bem interessante. Mas, é uma questão de gosto. Além do mais, a gente não está nem pensando em barco. A gente está pensando em aprender o que o software nos fornece. Não comentei nada sobre a forma do barco. Isso tudo vai para o projeto. Lá para o curso de projeto. Senão, fica um troço muito grande. Aí, dá um pouco de dificuldade para... É desincentivo, né? O software é grande. Então, ele é poderosíssimo. Aí, você vê. Quer ver tudo? Então, vou botar aqui duplo. Pronto. Olha lá. Está feia, né? Mas, por exemplo. Eu não quero. Fred, eu quero inclinar aqui na frente. Pronto. Aí, você coloca aqui a linha de controle. A nossa malha, né? E vai mexendo nos pontos. Se você quer inclinar essa faça aqui da frente. É só mudar os tetos do... O XY. Aqui, esse XY aqui. Deixa eu mudar aqui para Airframe. Vou mostrar aqui um pouco. Então, eu vou mostrar aí um pouquinho aqui. Mode, Airframe. Então, você clica aqui, ó. E clica aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Achar o ponto certo. Clica aqui e aqui. Os dois pontos de cima da cabine. Porque eu quero a frente inclinada. Essa frente inclinada é ruim. Ela tem que ter um antiderrapante poderoso. O meu barco está sem antiderrapante aqui nessa inclinação. Eu vivo caindo. Eu chego com o pé molhado. Vou pisar ali e já vou direto no chão. É perigoso. Mas, tudo bem. Então, vamos dizer assim. Se o X aqui, o X está 5,60. Eu quero inclinar uns 20 centímetros para trás. Então, eu vou botar 5,40. Apago aqui o 60 e põe o 40. Pronto. Dou um clique aqui. Ah, eu esqueci de selecionar o outro também. Duplamente, né? Então, eu vou selecionar agora. Aí, 40 aqui. 5,60. 5,40. Pronto. Enter. Aí, ó. Inclina. Inclinou pouco? Aí, você vai inclinar mais. Isso aí, você que vai saber. Vamos dar uma olhadinha ali, velho. Isso aí, se for muito grande. O meu tem uma inclinação bem grande aí. Assim, ele é longa a inclinação dele, né? É, fica bonito. Mas, se não tiver um antiderrapante. Isso é terrível. Ah, tem um ponto. Ah, tá certo. Ó, tem um pontinho aqui, ó. Que precisa passar para 5,40 aqui, ó. Vamos lá. Wide frame. Ótimo. É que eu tô com um... Isso aqui a gente pode aumentar. Quando a gente trabalhar assim, a gente pode aumentar aqui. Fica bem melhor, olha. Tá vendo aqui? Eu vou selecionar esse ponto e vou passar para 5,40. Tá com 5,60 igual o outro. Vou passar aqui para 5,40. Dou um enter aqui. Pronto. Ainda tem outro. É porque às vezes, essas linhas, elas ficam bem duplicadas. E eu já vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. 5,40. Pronto. Agora tá tudo ok. Tá tudo... A frente tá inclinada. Mods. Wide frame. Shade. Pronto. Tá inclinada, né? O meu barco, ele tem que ir lá. Você vê até que é assim, mais ou menos. Isso aqui ficou a rampa. Aí você vê que é por cima, pisa aqui e vai embora. Cai no chão direto. Se tiver com o pé molhado. Então... Antiderrapante aí. Vamos voltar aqui para o tamanzinho dele. Muito bem. Então agora eu vou... Vamos fazer uma limpeza aqui nesses pontos. Nessas... Né? Vamos aqui. Tools. Aqui. Tools. Check Model. Tem um total de 5 click points. Vamos ver se esses click points tem... Eles tem motivo de existir mesmo. Esse 0,0,0 aqui é lá na polpa. É lá na polpa. Aqui atrás. Vamos ver aqui. 0,0,015 também. É lá na polpa. Esse aqui só mais para cá. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ele corrigiu já... Olha aí. 3 dobro-ed. Quer dizer, 3 linhas vermelhas. Uma sobre a outra. Ele corrigiu aí. Tá certo? Então... É porque elas vão se sobrepondo. A gente vai mexendo e... O software vai fazendo umas coisinhas aí interessantes aí. Mas não ajudam muito não. Outra coisa. Remove negativo. 4 faces de controle podem ser removidas. Ok. Vamos remover. Estamos dando uma geral aqui no nosso desenho. Quando ele remover aquelas faces, daqueles 5 ou 6 link pontos, só tem 2. E é lá na polpa. Tá certo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ele já mexeu aqui também. Deixa eu ver aqui. Remove negativo. Acho que não tem. Já tinha feito aqui. Tá tudo bem. Então, você vê que a gente pode dar uma geral aqui no barco. Ó. Esse ponto aqui é um ponto que, no momento, a gente pode... Ele não precisava estar aqui. É porque, ele entrou aqui. Deixa eu passar aqui para o Airframe. É esse aqui é um. Então, vou fazer o que? Edit. Delete. Vou deletar esse ponto. Sim. Opa. Estranho. Não deu certo não. Criou um probleminha aqui. Essas linhas tem que ser fechadas. Eu vou aqui. Edit. Undo. Delete. Tem algo estranho aí nesse ponto. Vamos ver. Tentar ver. Eu vou fazer o seguinte. É. Selection. Vou pedir para ele selecionar os pontos que ele apontou como link points. Esses dois aí, ó. Ó. Eu vou deselecionar tudo. Seleção. Deselect. Tchau. Aí eu vou de novo. Seleção. Select todos os link points. Aí. Selecionou os dois. Esses dois. Tem algum problema com eles. Né. Deixa eu ver aqui. Point. Ó. Então. Deletar não foi bom. Mas eu. Mandei. Colapsar. Fazer o colapso do ponto. Aqui. Vou fazer de novo aqui. Ver se funciona aqui. Aqui. Colapso. Não. Problema. Vamos ver aqui. Vamos ver se está. Tools. Check mod. Era. Tinha um duplo edge. Se eu deletei. Ele tirou os dois. O que precisava e o que não precisava. Quando eu deleto. Né. Aqui. Eu só. Como é que ele chama? Deixa eu ver aqui. Eu só colapsei. Então. Foi um. Né. Aqui. Colapsei. Só colapsou um. Aqui. Esse aqui. Tá. Complicado. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. O que esse bicho tem de errado? De errado. Vamos ver aqui. O que esse bicho tem de errado aqui. Vamos ver aqui. Tools Remove negativo Vamos ver aqui Selection All link points Selecionou um Tool, check model Vamos ver aqui Model is ok Ah Ele sumiu Rapaz, agora que eu não entendi Ele sumiu aqui, eu fiz o que? Ah, tem que ver a aula aí pra trás E ver qual é a operação que eu fiz aqui Ele sumiu Tá vendo aqui? Eu fiz alguma coisa aí Que ele sumiu Então é assim, o software A gente As coisas vão Acontecendo E a gente vai Tentando resolver Mesmo a gente Não sabendo A gente vai fuçando Até A coisa dar certo Funciona Isso é importante Vocês saberem isso Entendeu? É Então é isso Vamos ver aqui O R-Frame O R-Frame já está Então aqui Vou botar aqui O Mod Shade Pronto Vamos dar uma olhadinha Ver se está tudo certo Por aí O barco está inteiro Não tem buraco nenhum Está tudo fechado Sem problema Vamos ver aqui Olha só o poder Desse software Ah, meu Deus do céu Fantástico Se fosse no meu tempo De jovem Eu estou com 76 anos Isso aí Nunca imaginaria Poder fazer uma coisa dessa Era tudo na mão E quebrando a cabeça Vamos ver E aí